MÚSICA Novembro de 1989. Uma inesperada aceleração na história finalmente fez o bloco soviético já em crise sofrer um colapso. A multidão de berlinenses cruzando o muro entre os dois estados alemães simbolizará eternamente esse acontecimento. Quem poderia imaginar que menos de dois anos depois os cidadãos, eles novamente, derrubariam a estátua de Lenin no próprio berço do comunismo. Esse outro símbolo estará para sempre ligado à desintegração da União Soviética. Entre essas duas datas houve uma série de acontecimentos que alguns achavam imprevisíveis e outros inevitáveis. O primeiro acontecimento dessa série teve lugar a 4 mil quilômetros de Moscou em dois navios assolados pela tempestade no Mediterrâneo ao largo da costa de Malta. Era a primeira reunião entre Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e George Bush, o presidente dos Estados Unidos da América recentemente eleito. Foi muito engraçado porque havia uma tempestade enorme e os barcos não puderam se aproximar e Bush ficou enjoado e Gorbachev também ficou, todos ficaram enjoados. Os dois homens que navegavam ao encontro um do outro naquele mar tumultuado eram os líderes das duas maiores superpotências do mundo. George Bush, presidente dos Estados Unidos da América há menos de um ano, suceder a Ronald Reagan, o homem que se referia à União Soviética como o Império do Mal, e que havia levado a um clímax o confronto nuclear com o bloco soviético. Bush continuaria com a política do seu antecessor? Mikhail Gorbachev era secretário-geral do PCUS desde 1985. Na época ele tinha 54 anos. Trouxe o espírito jovem à liderança do partido e deu início a reformas radicais. Nos assuntos exteriores ele levantou a cortina de ferro, permitindo que países satélites da União Soviética, tais como a Polônia, a Hungria e a Tchecoslováquia, recuperassem o controle do destino de suas nações. No âmbito doméstico, empreendeu a democratização do país, cunhando dois lemas revolucionários. Glasnost e perestroika. Glasnost queria dizer liberdade de expressão. Perestroika queria dizer reestruturação dos sistemas político-econômico e social. Pessoas perguntam o que é perestroika. Bom, é trabalhar seriamente. Isso é o que é a perestroika. É ajudar os outros, é sentir o apoio dos outros. Isso é o socialismo. Logo que Gorbachev disse, agora vocês podem falar, foi o fim. Depois disso, não era mais possível parar ou voltar atrás. Era tarde demais. Tudo fluiu daí. No entanto, em 1989, o resultado era duvidoso. Mesmo que a sociedade soviética estivesse começando a respirar, mesmo que a censura imprensa tivesse sido abolida, e que as liberdades individuais estivessem sendo mais respeitadas, e que as prisões arbitrárias estivessem desaparecido, a vida cotidiana dos russos se deteriorava. Foi quando a reunião de Malta teve lugar. Gorbachev chegou à reunião de cúpula em uma posição extremamente fragilizada. Ele tinha uma meta crucial, obter dos americanos o fim da escalada nuclear, por motivos morais, claro, mas também por motivos econômicos. A redução drástica dos gastos militares o ajudaria a financiar sua famosa perestroika e elevar o nível de vida do seu povo. Não só os países europeus, mas o mundo inteiro estava atolado nessa Guerra Fria. Você tem que perceber que a União Soviética e os Estados Unidos tinham enterrado muitos bilhões de dólares na corrida armamentista. Imagine o que poderia ter sido feito com esse dinheiro. No mês anterior à reunião, a administração Bush esteve dividida. O presidente Bush, e foi aí que eu desempenhei um pequeno papel, levou todo o seu comando, todo mundo, para Camp David, que é a residência presidencial de férias, e convidou-o para fazer uma palestra para todo o seu comando, duas pessoas que representavam visões acadêmicas americanas diferentes a respeito de Gorbachev. O professor Richard Pipes, de Harvard, que não confiava em Gorbachev, não acreditava nele, e achava que a perestroika era um truque. E Stephen Coyne, de Princeton. Coyne, em 1989, tinha uma bem conhecida visão de que Gorbachev representava para os Estados Unidos uma oportunidade histórica de terminar a Guerra Fria. Depois que Pipes falou e que eu falei, fizeram perguntas. E imediatamente ficou claro para mim que o presidente já tinha decidido que ele iria acabar com a Guerra Fria, com Gorbachev, em Malta, naqueles navios. Bush falou a famosa frase A União Soviética não é mais nossa inimiga. Temos que nos livrar do conceito de que somos inimigos comuns. E eu disse a mesma coisa. Nós nos apertamos as mãos. Esse gesto e essa frase em comum simbolizaram o fim da Guerra Fria. Para todos nós, foi uma grande conquista. Imediatamente nos veio à mente uma pergunta. Como devemos agir nesse novo ambiente? Era difícil de responder. Foi nesse novo contexto político que Mikhail Gorbachev visitou Vilnius, na Lituânia, onde milhares de manifestantes exigiam a independência do país. Gorbachev, acompanhado da esposa Raisa, foi avaliar a situação que estava se tornando perigosa, porque a Lituânia era uma parte integral da União Soviética. Tal como os outros dois estados bálticos, Letônia e Estônia, foram anexados à União Soviética em 1940. Quando Mikhail Gorbachev veio aqui, eu o acompanhei a todos os lugares. Pelas ruas, nas praças e para conhecer os intelectuais. ele sempre perguntava a mesma coisa. Vocês querem mesmo sair da União Soviética? A resposta era sempre um unânime sim. O que mais eles poderiam responder, a não ser sim? Era evidente? De volta a Moscou, Gorbachev mostrou outra conclusão de sua viagem aos seus colegas de partido. Quando Gorbachev voltou de Vilnius, ele discursou com entusiasmo. Ele disse, está tudo bem. Eles querem ficar com os russos e pertencer à União Soviética. Não há problema. No entanto, dois meses depois, a Lituânia declarou sua independência unilateralmente. Pela primeira vez na história da União Soviética, uma de suas repúblicas estava se separando. Era um assunto sério, porque provavelmente seria contagioso. Gorbachev ganha tempo. Segue as regras que ele mesmo se impôs ao subir ao poder. O que importa para Gorbachev, e que para mim é prova de suas qualidades excepcionais, é sua ligação a certos princípios morais, sua aversão pelo uso da força, sua formação. Ele era advogado e tinha grande consideração pela primazia da lei. Juro solenemente servir ao povo do nosso país, agir estritamente de acordo com a Constituição. Para continuar suas reformas legalmente, Gorbachev se fez eleger presidente da União Soviética pelos deputados do Congresso do Povo e ao mesmo tempo aboliu o monopólio político do Partido Comunista, introduzindo um sistema multipartidário na União Soviética. tudo tinha que ser reformado radicalmente. Eu tinha consciência disso. Mikhail Gorbachev também pensava assim. Mas ele era mais a favor de fazer melhorias e consertos. Ele costumava me dizer cuidado Alexander, este partido é um monstro. Pode-se perder o controle dele em um instante. esse sistema tinha chegado ao fim da linha. Estava desatualizado. Era óbvio, pois seguia uma política autoritária. O Partido Comunista e o sistema administrativo exerciam um controle absoluto. Como pode observar, todos os meus passos inovadores foram contrapostos pela nomenclatura. Era sempre a mesma coisa. em vez de governar os assuntos e implementar a perestroika, o Partido Comunista começou a retardar todo o processo. Certas pessoas achavam que só seria possível acabar com o sistema comunista desmantelando desmantelando a União Soviética. Eu não entendia isso, não podia aceitar. Eu ainda não pensei que era melhor construir uma união ao estilo da União Europeia. por isso preparei um novo plano econômico que deveria ser levado a cabo em 500 dias. Tive que intervir nesse assunto durante os debates parlamentares para criticar severamente a Avilinsky e o próprio Gorbachev. Eu lhes disse, como podemos mudar para uma economia de mercado em 500 dias se nem criamos uma teoria de liberdade de mercado? Como podemos resolver esse problema em 500 dias? É loucura. É isso mesmo. Na verdade, o presidente Gorbachev enfrentava o eterno dilema marxismo e capitalismo são compatíveis? Em outras palavras, é possível organizar o mercado livre dentro de uma economia controlada? A perestroika que deveria resolver isso não teve o efeito esperado. Abrir o mercado para competição foi um fracasso porque os preços continuaram fixos e os novos produtores independentes não estavam mais interessados em vender com perdas. O resultado foi uma queda na produção, prateleiras vazias das lojas e uma escassez generalizada. Não há nada nas lojas. Estamos cansados de procurar. Não há nada. Façam alguma coisa, por favor. Nós resolveremos o problema. dois meses antes da eleição, Gorbachev já falava da necessidade de liberar os preços dos artigos de primeira necessidade. Mas quanto mais próximo chegava o momento de decidir, mais sua caneta se distanciava do papel. Gorbachev postergou e finalmente desistiu do seu plano. Mas era tarde demais. O dólar, negociado de forma ilegal, tornou-se a moeda de referência. O rublo desmoronou. A inflação disparou. Mendigos começaram a aparecer nas ruas de Moscou, coisa nunca vista antes. Os salários e as pensões não eram mais pagos regularmente. Em retrospecto, 20 anos depois, Gorbachev critica aquele plano abortado para dar um impulso na mudança econômica. Na verdade, foi um grande erro. É impossível fazer uma transição de um sistema econômico ao outro em 500 dias. Fracassamos. Fracassamos mesmo. O fracasso foi tão extenso que no dia 1º de maio de 1990, pela primeira vez na história da União Soviética, o líder de um país foi obrigado a descer do pódio oficial na Praça Vermelha pelas vaias da multidão. Foi então que um homem que esteve desfavorecido durante anos passou ao primeiro plano, Boris Yeltsin. Ele era um alto oficial, um importante aparatschik, provinciano, apreciado por sua eficiência e franqueza, que havia sido primeiro secretário do partido em Moscou antes de ser transferido por Gorbachev por ter criticado o progresso lento da perestroika. Devo admitir que a nomeação de Yeltsin foi um erro conjunto do partido. Discutimos exaustivamente se devíamos ou não aceitá-lo entre nós. Me disseram, Mikhail Sergeyevich, ele é confiável, deveria estar na nossa equipe, ele não irá hesitar, ele tomará decisões. Então o aceitamos. E como tudo isso acabou? Bom, isso você sabe. deputado do povo eleito à frente dos reformistas comunistas, Boris Yeltsin nunca perdeu uma chance de mostrar sua hostilidade contra Gorbachev. Regularmente ele o atacava no parlamento. Chegou a hora de dar à sociedade uma imagem objetiva da situação. Isso é o que Mikhail Sergeyevich Gorbachev deveria ter feito. Ele proclamou a perestroika e, claro, tem responsabilidade primordial na crise atual. A política externa de Gorbachev foi tão criticada quanto os fracassos da perestroika. Ele foi acusado de ter sucumbido aos poderes do Ocidente, não apenas por não ter negociado seriamente a partida das tropas soviéticas da Alemanha Oriental, mas também por um assunto muito mais importante. Bush? Bush. A administração Bush diz a Mikhail Sergeyevich. Todos concordamos que a Alemanha deve ser unificada. Esse assunto não pode ser adiado. Tem que acontecer. É justiça histórica. Mas o que fazer com a Alemanha unificada? Onde você irá colocá-la? Uma solução era colocar a Alemanha na OTAN para que pudesse ser controlada. Mas Gorbachev não gostou da ideia. Seria uma capitulação grande demais, uma concessão excessiva. Então disseram a Gorbachev, ou ele pediu, não sei bem, que se a Alemanha entrasse na OTAN, a OTAN nunca iria para o leste. Em outras palavras, a OTAN terminaria, pararia na Alemanha. Gorbachev teve essa promessa, mas ele cometeu um erro, confiou nos americanos. Era óbvio que os poloneses, os húngaros e os tchecos fariam qualquer coisa para entrar na OTAN, forçando os limites da organização até as fronteiras da União Soviética. Cada vez mais enfraquecido, Gorbachev, no entanto, teve uma vitória quando foi designado com ampla vantagem como secretário-geral pelo 28º Congresso do partido. Os conservadores ficaram em minoria, mas, numa jogada espetacular, Elson puxou o tapete do partido. Ninguém além de mim o viu naquele estado. Ele estava lívido, profundamente aborrecido. Ele que tinha sugado o leite da mãe comunismo, ele que devia toda a sua vida ao comunismo, tinha que deixar tudo aquilo. Lembro daquela hora na sala do Congresso no Kremlin. Ele é visto de costas, andando pelo corredor. Ele que tinha sido tão poderoso e implacável. Agora estava destruído. Na verdade, andando desse modo, ele estava indo para um novo poder em potencial. No outono de 1990, a situação era a seguinte. os democratas tinham derrubado Gorbachev depois que ele tinha abandonado o plano de 500 dias. E os comunistas também lhe viraram as costas, alegando para que você nos serviria depois de tudo que você nos fez. Então, ele foi deixado em suspenso. Nesse vácuo, o presidente Gorbachev foi forçado a escolher. como ele não poderia se entender com Yeltsin tanto política quanto pessoalmente, ele recorreu aos comunistas, apesar deles o terem culpado de ter quebrado o monopólio do partido. No outono, ele organizou uma nova equipe determinada. Nomeou Boris Pogo como ministro do interior, Dmitry Yesov como ministro da defesa e Vladimir Kriushchev como chefe da KGB. e fez novas concessões para os da linha dura nomeando Gennady Yanaev como vice-presidente e Valentin Pavlov como primeiro-ministro. Essa mudança de direção foi tão surpreendente que seu mais fiel companheiro de armas, Edvard Shevardnadze, renunciou. Isto é o advento da ditadura. Eu declaro com plena consciência ninguém sabe como será essa ditadura, quem será o ditador ou quais serão suas diretrizes. Mas quero dizer uma coisa, eu renuncio, faço isso em protesto contra a ditadura. Obrigado. Depois de mim, falou Gorbachev. ele disse, isso não é verdade. Não há ameaça. Se houvesse uma ameaça verdadeira, por que Shevardnadze saberia disso e eu não? Mas minha fonte era confiável. Sabe por quê? Porque eu era ministro de assuntos exteriores e 30 a 40% dos diplomatas do ministério trabalhavam para a KGB. Eles sabiam tudo e naturalmente me informaram e Gorbachev não queria acreditar em mim. O endurecimento do regime em Moscou fez com que os comunistas conservadores dos estados bálticos partissem para o ataque. Houve manifestações nas ruas de Vilnius e Riga pedindo que seus países permanecessem no bloco soviético. Entravam em conflito com os separatistas a tensão aumentava. Havia manifestações com 100 mil a 150 mil pessoas. A vista da multidão se perdia no horizonte. Alguns altos oficiais me chamaram a Moscou e disseram oferecemos o que for necessário para você sufocar esse movimento. E eu respondi eu não quero nada eu não farei isso. então essas ofertas terminaram. Em Vilnius um golpe estava sendo preparado. Havia comandos aguardando apenas uma ordem de Moscou e eles interviriam. Eu vi o presidente Gorbachev chamar Iazov o ministro da defesa e dizer quanto tempo isso vai durar? Por que não consegue lidar com esse bando de nacionalistas? Iazov respondeu Mikhail Zergeevich você é o comandante supremo dê-me ordens por escrito e amanhã aquela torre de transmissão e tudo em volta não existirão mais. E Gorbachev disse minha palavra não é suficiente para você? Na verdade ninguém queria se responsabilizar pelo derramamento de sangue. A consequência dessa indecisão nos mais altos escalões do estado não demorou a acontecer. Os comandos de elite alfa invadiram os edifícios públicos em Vilnius e atacaram os nacionalistas entrinxerados na torre da televisão. Houve 14 mortos e 700 feridos. Acontecimentos semelhantes ocorreram em Riga com 4 mortes. Gorbachev reagiu imediatamente fato raro nos líderes soviéticos. Lamento profundamente o desfecho trágico ocorrido recentemente na Lituânia e em Riga. e expresso meus mais sinceros pêsames às famílias afetadas por essa tragédia. As notícias das mortes em Riga e em Vilnius tiveram um efeito retumbante na União Soviética e no mundo ocidental. Depois daqueles acontecimentos o Ocidente e principalmente os Estados Unidos ficaram preocupados. Temiam que isso desestabilizasse não só os países orientais que se tornaram independentes recentemente mas também a própria União Soviética. Lembro dos comentários de George Bush de Margaret Thatcher e de François Mitterrand naquela época. Eles temiam que esses acontecimentos pudessem impedir a perestroika de Gorbachev. Eles gostavam de Gorbachev contanto que ele levasse a cabo a esperança que eles tinham em uma verdadeira democratização da União Soviética. Então para dar mais um passo no longo caminho para a democracia e ganhar novamente o controle da situação o presidente Gorbachev decidiu organizar um referendo o primeiro e até agora o último na história do país. Perguntava à população se a União Soviética deveria ser signatária de um novo tratado de união ainda por ser definido. 76% das respostas foram positivas. No mesmo dia houve outro referendo exclusivamente na Rússia. 70% dos votos foram a favor de estabelecer a função de presidente da Rússia eleito por sufragio universal. No dia 16 de junho Boris Yeltsin fez o juramento. Tinha acabado de ser eleito o primeiro presidente da Rússia. Moscou agora era a sede de duas partes opostas. A da União Soviética representada por Gorbachev e a da Rússia com Yeltsin no comando encarnando as esperanças do povo russo. Se houve contradições entre Gorbachev e Yeltsin não foram muito sérias. O que os impulsionava era a luta pelo poder pelo primeiro lugar. Foi isso que aconteceu o que houve entre eles. Esses dois homens amavam tanto o poder que eu imagino que se Yeltsin tivesse se tornado secretário-geral do partido o partido teria se fortificado. Esse é o paradoxo. Nessa luta Gorbachev foi prejudicada pelos resultados econômicos. Para tirar o país da profunda depressão cuja causa havia sido atribuída a ele não teve outro remédio a não ser voltar-se para o Ocidente. Queria obter ajuda econômica em grande escala e conseguiu ser convidado a Londres para a reunião do G7 os países mais industrializados do mundo. Foram ditas belas palavras e ele fez um discurso impressionante. Escutem, eu fiz tudo o que me disseram para fazer. Me pediram para consultar especialistas e eu consultei. Me mandaram especialistas americanos e me pediram para liberar os preços e foi isso que eu fiz. Me pediram para liberar os mercados e eu liberei. Mas agora não tenho mais saída. Se vocês não me ajudarem será um desastre. Mas quem surpreendeu ainda mais foi o Major, o primeiro ministro inglês que presidia a reunião. Ele o cumprimentou, o acompanhou para fora e depois nos reuniu para discutir o assunto. Para minha surpresa, Major disse, é verdade, é preciso ajudar Gorbachev, mas o futuro é incerto e nós teremos obrigações. Temos que guardar alguma provisão para os seus sucessores. Foi bem surpreendente, já que foi a admissão da ideia de que Gorbachev estava para cair. Eles preferiam Yeltsin. Yeltsin era um líder brutal e duro, contrário à democracia e que eles acreditavam que poderia manter a Rússia sob controle. Era o tipo de pessoa que Clinton queria no poder. Gorbachev estava indo em direção... Ele poderia ter tentado encaminhar a Rússia para uma democracia, uma social democracia e para uma reforma de independência que o Ocidente não queria. Eles preferiam ter um ditador que fizesse o que eles quisessem. Se o G7 tivesse dado a Gorbachev um grande pacote financeiro de ajuda econômica, financeira e de crédito, não teria havido uma tentativa de golpe. Nunca teriam ousado ir contra Gorbachev se ele tivesse um pacote de ajuda financeira de 20 bilhões de dólares. Nunca teriam feito isso. Gorbachev voltou de Londres com as mãos vazias e sabia que sua posição política estava por um fio. As férias de verão estavam próximas e circulavam rumores de um golpe de Estado. Tinha um fundamento. Um golpe estava sendo preparado há muito tempo por um pequeno grupo, todos próximos ao presidente Gorbachev ou membros do seu governo. Começou em dezembro de 1990. Não nos encontrávamos todos juntos. Nos reuníamos em pequenos comitês. O país estava indo para a ruína e era necessário tomar medidas extraordinárias para deter esse processo. Tínhamos a Constituição da União Soviética por detrás e o referendo de março quando as pessoas tinham dito um firme não à dissolução da União Soviética. Os aspirantes a golpistas se opunham fortemente ao novo tratado preparado por Gorbachev que tornaria a União Soviética uma federação de Estados soberanos, cada qual gozando de um grande grau de independência. O projeto de um tratado para criar a nova União estava pronto. Foi publicado no fim de julho. Os principais problemas estavam quase resolvidos. O dia da assinatura já tinha sido marcado, seria no dia 20 de agosto. Os primeiros a assinar seriam Rússia e Bielorrússia. Os conspiradores pensaram, agora é a hora de agir. Foi isso que aconteceu. No dia 18 de agosto, enquanto Gorbachev havia mulher Raysa e a família estava em férias na residência presidencial na Crimeia, algo preocupante ocorreu. O Ministério da Defesa cortou a eletricidade e o telefone na residência presidencial. Os militares me disseram que tinham recebido a ordem. Foi isso que aconteceu. E eles saíram de lá. Enquanto isso, navios da Marinha Soviética patrulhavam ostensivamente ao longo da costa. A ideia era criar uma sensação de tensão na residência. Pouco tempo depois, uma delegação de ministros e membros do parlamento entrou na residência de Gorbachev. Sem mais delongas, ordenaram que ele declarasse estado de emergência no país, o que de fato confirmaria o golpe de estado? Ele respondeu declarando os princípios constitucionais. Eu simplesmente disse aos conspiradores, reúnam o Congresso do povo, então vocês falarão diante deles e eu farei o mesmo. Depois, tomaremos a decisão adequada. Eles me responderam, nesse caso, renuncie. Eu me recusei. Portanto, o golpe deparou-se com minha resistência e não teve meu apoio. Eles queriam que eu os apoiasse. Foi assim que as coisas aconteceram. De acordo com um dos conspiradores presentes, o comportamento de Gorbachev naquele 18 de agosto, quando o futuro do regime estava em jogo, foi bem diferente. eu estava lá e foi assim que Gorbachev se comportou. Ele pegou um pedaço de papel e disse, escreverei ao presidente do parlamento pedindo que reúna o Congresso do povo. Ele pegou a caneta e um pedaço de papel, mas disse, na verdade, por que eu escreveria? Vocês estão aqui, vão e digam ao presidente para reunir o Congresso. Outro participante entendeu o comportamento de Gorbachev como um encorajamento tasto ao golpe. Tivemos a impressão de que o presidente não nos podia dizer abertamente, vão em frente, deem o golpe, peguem Eltzim pelos pés e joguem-no onde quiserem. Não, ele nunca disse isso. Mas os presidentes não usam esse tipo de linguagem. Então os conspiradores entraram em Moscou sem a autorização oficial do presidente Gorbachev e decidiram precipitar os eventos. Declaração dos líderes soviéticos. Devido a Mikhail Gorbachev estar incapacitado por motivos de saúde a exercer suas funções de presidente da União Soviética conforme a linha 7 do artigo 137 da Constituição, declara-se o estado de emergência. 500 tanques entraram em Moscou. Foi Iazov, ministro da defesa, quem dera a ordem. Posicionaram-se em lugares estratégicos, em volta de ministérios, na rádio, na televisão. Rodearam o parlamento da Rússia, a Casa Branca. Os conspiradores no Kremlin instituíram a censura, proibiram demonstrações e estabeleceram um toque de recolher. Entraram em contato com Boris Yeltsin, que recusou o convite para juntar-se à ação. Na casa de campo de Yeltsin, nós traçamos um apelo ao povo. Encontramos as palavras claras, precisas e adequadas para dizer que Gorbachev, o presidente legitimamente eleito, tinha sido retirado do poder e que os golpistas eram criminosos de Estado. Foi a chave para o que iria acontecer naqueles próximos três dias. Aquela simples frase foi uma frase destinada à comunidade internacional e também ao povo dentro de nossas fronteiras. cada vez mais moscovitas chegavam à Casa Branca, que estava rodeada por tanques. Yeltsin decidiu ir até lá a falar com os soldados dos tanques, em sua maioria recrutas. Eu disse a ele, nem pense nisso, Boris Nikolaievich, está fora de questão. Não sabemos o que eles pretendem, não sabemos quem pode estar emboscado em algum telhado ou balcão. Você não pode fazer isso. Ele se voltou e disse, dê-me o texto da declaração. Eu vou lá. Eu ainda tentei persuadi-lo a mudar de ideia, mas cinco ou seis minutos depois, Yeltsin tinha subido em um tanque e alguns de nós subimos com ele. Já que não tenho acesso à televisão ou à rádio, lerei isto. Aos cidadãos da Rússia, na noite do dia 18 para o 19 de agosto de 1991, o presidente devidamente eleito de acordo com a lei foi retirado do poder. Tudo isso nos leva a declarar ilegal esse assim chamado comitê. A declaração de Yeltsin teve um efeito imediato nos manifestantes que tinham ido à procura de um líder. Os jovens soldados dos tanques e eles não sabiam o que fazer. As coisas começaram a ir mal para nós quando Yeltsin e sua comitiva, os Popovs, os Sobcheks, etc., todos os traidores nacionais, não há outro nome para eles, levaram cerca de 100 mil pessoas para a frente da Casa Branca. e isso afundou o barco de vez. Às 17 horas, os conspiradores apareceram pela primeira vez. Gennady Yanayev, rodeado por cinco homens, fez uma conferência de imprensa. Ministros e dignitários do partido, todos tinham sido designados por Gorbachev. Gostaria de anunciar que o Comitê Administrativo do Estado de Emergência da União Soviética está totalmente ciente da extensão da crise que se abateu sobre nosso país. Dada a incapacidade de Mikhail Gorbachev por motivos de saúde de exercer suas funções como presidente da União Soviética, eu assumirei temporariamente a função de presidente. Na Crimeia, Gorbachev e sua comitiva que acompanharam os acontecimentos pela televisão do guardião da casa entenderam as intenções dos conspiradores. Raissa ficou chocada com a conferência de imprensa quando Yanayev foi visto com as mãos trêmulas. Gorbachev comentou que agora os conspiradores tentariam colocar a realidade à par das suas mentiras sobre o seu estado de saúde. Iriam tentar envenená-lo. a partir de ali ele recusou se comer o que fosse preparado nas cozinhas da residência. Privado do contato com o mundo exterior, Gorbachev temia por sua vida e gravou uma declaração numa câmera de vídeo caseira. Recuperamos esse documento excepcional que estava arquivado. depois da conferência de imprensa do Comitê do Estado de Emergência dirigido pelo camarada Yanayev compreendi que os públicos rússio e estrangeiro tinham sido mal informados. Declaro que tudo o que foi dito sobre minha saúde é falso. Essa mentira serviu como uma trama contra a Constituição. O legítimo presidente está sendo impedido de exercer suas funções. além do mais a residência na Crimeia onde estou passando férias e está cercada por soldados. Estou preso. No dia seguinte Yeltsin que passara a noite no parlamento protegido por um forte serviço de segurança recebeu cada vez mais apoio do país e do estrangeiro. Os moscovitas levantaram barreiras em volta dos tanques cujos ocupantes que não haviam recebido nenhuma ordem mostravam sinais de cansaço. Entre os conspiradores a confusão era total. Um a um tentavam desistir. Todos nós membros do Comitê do Estado de emergência não conseguimos mandar atirar no nosso próprio povo. Não houve guerra civil ou derrabamento de sangue só um acidente durante a noite quando os tanques começaram a se retirar. Havia uma saída que tinha sido obstruída por veículos tais como um caminhão de lixo um trolleybus e um caminhão e atrás deles havia algo provavelmente tanques tentando passar. Eu vi um homem e depois cinco, dez, vinte correndo em disparada em direção dos tanques. E mais atrás cem, cento e cinquenta duzentas pessoas quando alcançaram o tanque desdobraram o todo que havia na traseira e o jogaram por cima do tanque. E sem visibilidade o tanque começou a recuar e nesse momento esmagou dois jovens e a multidão começou a gritar. Os soldados saíram do tanque. Ninguém foi linchado. Pelo contrário, disseram Irmãos, o que vocês iam fazer? O que vocês iam fazer? Pela primeira vez na União Soviética as pessoas agiam de acordo com a própria consciência com o próprio interesse em vez de seguir ordens coletivas. na manhã do dia 21 de agosto na manhã do dia 21 de agosto o estado de emergência foi levantado. Os golpistas se entregaram. Os tanques voltaram às casernas rodeados pela celebração popular. agora era a hora de trazer Gorbachev de volta a Moscou. Em pânico, os golpistas decidiram mandar Vladimir Kriushkov e alguns outros para a Crimeia. Acharam que, estando perto de Gorbachev, poderiam proteger-se das consequências do tumulto que haviam causado. Ao ouvir isso, Yeltsin, que suspeitava de uma possível traição, decidiu mandar seu vice-presidente Rutskoy buscar Gorbachev. Ele então apareceria como o salvador de Gorbachev aos olhos da opinião mundial. Portanto, Yeltsin informou suas iniciativas em baixadas ocidentais em Moscou. Eu estava em contato com a embaixada francesa de lá que me informou que um avião iria partir. Eu falei com o embaixador coloque alguém nesse avião, coloque alguém nesse avião. Esse alguém era um diplomata francês que falava fluentemente o russo. Ele se uniu a Rutskoy e sua equipe e o avião pousou duas horas depois na Crimeia. Eles foram imediatamente ver Gorbachev. Gorbachev estava protegido por uma pequena unidade que nos levou até ele, sua esposa Raisa e sua comitiva. os golpistas estavam em volta. Eu lhe disse que estávamos a favor do que ele havia feito e que viéramos ajudá-lo a voltar. O que o deixou bem animado. Sua esposa parecia muito abalada, dava muita pena. Rutskoy lhe disse viemos soltá-los. O problema era que Kriushikov e seus golpistas ainda estavam lá e também queriam levar o presidente Gorbachev de volta a Moscou e seu avião. Gorbachev nos disse obrigado pessoal, mas eles vieram me buscar. Vou no avião deles. Hoje à noite faremos as malas e viajaremos pela manhã. Nós do grupo de Yeltsin dissemos de jeito nenhum, você vem conosco agora mesmo. Mesmo tentado em ir com os golpistas, Gorbachev concordou em ir no avião enviado por Yeltsin, mas ele sabia o que o esperava. Mikhail Gorbachev estava angustiado. Não estava no seu estado de espírito usual. Não sabia o que dizer. O corpo inteiro tremia. E eu sabia por quê. Porque ele tinha percebido que iria perder tudo. uma grande delegação de partidários de Yeltsin, o verdadeiro vencedor do golpe, recebeu Gorbachev no aeroporto de Moscou. Ele foi corajoso. A esposa Raisa e a neta estavam visivelmente assustadas. ele condenou vigorosamente o golpe, mas não teve outro remédio senão homenagear seu libertador. Gostaria de expressar minha gratidão ao povo russo e ao seu presidente Boris Yeltsin por sua postura firme contra esse movimento. Corbachev estava agora à mercê de Yeltsin, que se apresentou como o salvador da perestroika e da democracia. E perante o Congresso dos Deputados do Povo, não demorou muito para desferir o golpe de misericórdia no rival. Ele brandiu o texto de um decreto que suspenderia as atividades do Partido Comunista na Rússia enquanto não fosse elucidada a real participação da equipe de Gorbachev no golpe de Estado. Um dos deputados foi mais longe. Devido ao papel que teve no golpe, o senhor não concorda que o Partido Comunista deveria ser dissolvido como uma organização criminosa? Já que a pergunta foi tão direta, responderei da mesma forma. Quando o senhor fala da dissolução do Partido Comunista como uma organização criminosa, eu não concordo em absoluto. Proibir simplesmente o Partido seria um erro da parte do governo e do presidente democrático. Nesse ponto ocorreu uma cena incrível. Yeltsin subiu a bancada. Ele queria que Gorbachev assinasse o decreto com ele. O presidente resistiu. Yeltsin insistiu. Gorbachev recusou. Yeltsin voltou à sua cadeira e... Comrades, camaradas, para terminar com isso, permita-me assinar o decreto pondo um fim à atividade do Partido Comunista russo. O decreto está assinado. Essas imagens que foram transmitidas ao vivo para todos os aparelhos de televisão da União Soviética aceleraram a desintegração do império. Nas semanas seguintes, o governo soviético reconheceu a independência dos estados bálticos da Geórgia, Armênia, Ucrânia e Bielorrússia. Foi quando o presidente Gorbachev, que tentava manter um elo ainda que tênue entre Moscou, Ucrânia, Bielorrússia e as repúblicas asiáticas, pensou em criar uma comunidade econômica. Trabalhamos em um novo tratado de comunidade econômica e Yeltsin estava na equipe. Ele até assinou. publicamos esse projeto para um tratado e mandamos para os líderes de todas as repúblicas para ser ratificado. E pelas minhas costas, Yeltsin preparava os acordos de Bielovic. De fato, no dia 8 de dezembro de 1991, no chalé de caça de Bielovic, no meio da floresta bielorrussa, Yeltsin reuniu secretamente os presidentes da Bielorrússia e da Ucrânia, Stanislav Shushikevich e Leonid Kravchuk. A ideia era assinar com eles uma nova aliança política e econômica para arruinar o tratado de Gorbachev e minar ainda mais suas funções como presidente da União Soviética. Sem Yeltsin e sem a parte representada pela Bielorrússia e pela Ucrânia, não teria havido a desintegração da União Soviética. E se não tivesse havido a desintegração, continuaria tudo igual. O velho regime com os velhos princípios que todos conhecemos bem. Gorbachev tinha perdido tudo. Bebeu a taça amarga até a última gota. No dia 21 de dezembro, em Alma-Ata, no Cazaquistão, 11 repúblicas uniram-se à Comunidade dos Estados Independentes, CEI, a nova comunidade econômica criada por Yeltsin, assinando dessa forma a sentença de morte da União Soviética, que tornara-se uma casca vazia. Gorbachev desaparecera. We spent passamos a metade do tempo nos preocupando com o futuro da União Soviética. Já chega. Uma lebre, quando nasce, nunca se tornará um lobo ou um leão. Entende? Qualquer que seja a mentalidade ou a inteligência dessa lebre, sempre será uma lebre. Um lobo ou um leão podem não ser muito inteligentes, mas podem, em questão de segundos, destroçar seu pescoço. Você pode te perigreeze em um momento do corpo. Isso dá uma ideia da relação entre Yeltsin e Gorbachev. E... Gorbachev. É verdade que Yeltsin era um homem muito capaz. Seu único defeito, ele bebia. Se você o visitasse pela manhã, ele conversaria normalmente. Mas, à tarde, ele já estava bêbado. e, se a vodka não estivesse gelada, ele gritava para os assistentes. Por que a droga da vodka não está gelada? Yeltsin é uma pessoa inteligente e corajosa. Até tinha boas ideias, mas era um aventureiro. No Kremlin, Gorbachev só governou os escritórios cada vez mais vazios que o aventureiro Yeltsin tanto queria ocupar. Gorbachev, o aparate que se transformar em democrata, que realmente acreditava na reforma do comunismo. O homem que destruiu o medo que cimentou o sistema soviético por mais de 70 anos foi acusado por seu povo de covardia, indecisão e fraqueza. Mas como um homem tão fraco poderia ter iniciado a perestroika? Diga-me. Como poderia ter iniciado uma mudança no regime social? A glass nost, a democratização, a vida parlamentar, o fim da guerra fria, o fim da repressão política, o fim da repressão religiosa. Como? Diga-me. Percebe o emaranhado de contradições em que nos encontrávamos na época? No dia 25 de dezembro de 1991, às sete da noite, abandonado por todos, Gorbachev leu sua carta de renúncia. Caros amigos, compatriotas e cidadãos, em vista da presente situação com a criação da CEI, eu, pela presente, cesso minhas atividades como presidente da União Soviética. A assinatura de Mikhail Gorbachev no final de sua carta de renúncia ainda nem estava seca e ali perto, no Kremlin, a bandeira da União Soviética estava sendo arriada. Havia tremulado por 74 anos sobre o maior império do século XX. Foi substituída pelas três cores da Rússia. Uma nova era começava com as promessas de democracia, desarmamento global e o respeito pelos direitos humanos. O tempo passou e sabemos o que sobrou disso. a Rússia. 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 A Rússia.